Uau, olha que loucura. E agora, assim, não, agora você vai ver que é brincadeira. Olha o meu caftan, veio de Londres. Isso é caftan? Caftan. Meu Deus, eu sei que caftan fosse comida árabe. Também é, também é árabe, mas tem caftan roupa. Agora sim. É do Haram, minha amiga que me mandou. Uhul, beijo pra amiga da Haram. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Agora vai de um quadro, sabonete em homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Sabonete em homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. Sabonete em homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste. Ok. Olha aqui, tu já teve um parceiro que quando arriu as calças, você disse, ai que loucura, que balançou o badalo. Já, já tive. É mesmo? É. E o que tu fez na César? Fiz tudo o que eu queria. Eita! Eu adoro essa mulher. Essa mulher. Estude mais um pouco, porque é bom, quando é bom é bom, quando é ruim é ruim. É isso, porra, quando é ruim a gente manda, põe a calça e vai embora. É, e não repete nunca mais. Eu não repito nunca mais. Quando é ruim nunca mais eu repito. Ah, porra. Só erro uma vez. Só erro uma vez. É, isso aí. Supondo que você seja um banco, Narcisa, tu tem limite de transação ou qualquer um deposita um galo na tua poupança? Não, tem limite de transação. Tem. Tem que ter, tem que ter. Ô, Narcisa, eu te falar. Sexo ruim é que nem cartão clonado? Parece que vai funcionar, mas acaba dando problema. É, acaba não funcionando. É horrível. Só me pega uma vez e eu não repito. Olha, você está sendo um aprendizado pra mim, viu, mulher? Nossa, eu queria te conhecer, ter te conhecido antes. Na hora do sexo, o que é melhor? Um rico milionário ou um pobre bem dotado? Um pobre bem dotado. Santíssimo! Concordo. Suruba de rico é igual parque de diversão? Fica mais tempo na roda gigante quem tem mais dinheiro? Eu não sei, porque eu nunca fiz isso. Narcisa, eu vou te dizer que é a melhor coisa. Então, boa sorte. Eu vivo fazendo. Que maravilha. E como é que é, então? Responde você. É muito gostoso, Narcisa. Responde, igual a roda gigante? Sim, porque sempre tem alguém na minha roda. Eu não tenho problema com nada. Eu faço de tudo, Narcisa. Eu acho que a gente veio na vida pra experimentar o mundo, entendeu? Então, eu sou essa pessoa. É, livre pra amar. Livre pra amar. Obrigado, Narcisa. Por isso que a gente se deu tanto. Vai, Sâmela. Já teve uma fantasia sexual de transar no sol de meio dia num trem lotado de bangu? Graças a Deus, eu não tenho essas fantasias. Algum parceiro já broxou e na hora de voltar ativa, você teve que mostrar alguma coisa pra poder dar aquele ups? Você sempre tenta mostrar o seu up, mas às vezes não dá o up. Porque o teu up, o outro continua down, né? Down, down, down. E se a pessoa veio down, o problema não é ter. Vai embora! Fora! Don't touch, Zart. Don't touch quem não sobe. Não, não bate em mim, não. Porque eu subo, Narcisa. Ai, que loucura! Ai, que babalo! Que babalo! E assim a gente encerra o quarto Sabonete Menard! Se não tem 18 anos e é Menardidade, não assiste esse quarto Sabonete Menard! Se não tem 18 anos e é Menardidade... Porra, toda vez que te falaram do Santíssimo, vai ter que gritar, cacete! E o teu nome qual é? Lilian. Lilian. É mais sóbria, né? Não! Eita! O Lilian tá morrendo de vergonha. Tá morrendo de vergonha por quê? É porque eu sou... Você é envergonhada em Quatro Paredes? Não, aí não. Aí não? Desculpa, Nick. É que ela realmente me desconcentrou no lugar, viu? Vamos começar, né? Porque ela... Entendeu, Nick? Ela entendeu. Vamos lá? Um do cheio foi valendo. Foi! Foi! Foi, Nicole! Dá uma olhe pra Lilian, não! Dá uma olhe pra lenta aí! Aqui, aqui! Aqui, ó! Volta o zigue-zague! Vai, Lilian! Dá uma olhe pra lenta! A Nicole vai ganhar! A bolinha é reta, Nicole! Vai, Nicole! A Nicole tá tirando quando ela tá desfilando. Falta o último! Vai! 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 Falou! Vai voar! Vai decolar! Vai decolar! Olha o degrau! Obrigada! Ah, eu quero dar um brinde pra ela! Um brinde da bonequinha! Mas não é isso, não! É um saco de bala! É de verdade a bala, tá? Uhul! Muito obrigada! Obrigada a você, meu unicórnio! Você é uma belezura de pessoa! Muito obrigada! Deve energia, uma vibe, uma aula! Obrigada! Qual o teu signo? Câncer! Ah, é por isso aí, né? As pessoas do câncer é muito... Ecumênica! É! Tá ok! Vai com Deus! Tchau! Gente, o jogo! Gente, o jogo! Gente, o jogo! Se não fechou, é hora do correr lá da pista Quem dorme e sonha, quem trabalha, conquista Quem dorme e sonha, quem trabalha, conquista Quem dorme e sonha, nascisa A gente já tá com a volta do quadro da transformação? Eu quero ver! Por favor, voltamos o quadro transformação! Já transformou, nada mudou Essa criatura que o capeta se assustou Ué, gente, mas não mudou nada na mulher? Ela é você que cortou essa calça de grife É da grife de Santíssimo! O que mudaram em você? Os cílios Mas essa produção tá uma merda mesmo, né? Sabotaram os cílios Vai lá, por favor, pode voltar Parabéns, viu, amor? Não fez nada Gente, eu queria aproveitar Por favor, já que eu tô aqui no meio Pra fazer a entrega da pizza Ok, ô Na, a gente tem aqui uma pizza com uma carinha feliz E uma pizza com a carinha triste Eu queria saber quem do Brasil Ou do mundo, que sabe Porque você tem vários conhecidos em vários contatos do mundo Pra quem você dá essa carinha feliz? Eu dou pra minha filha Mariana Um beijo pra Mariana Mariana, grande psiquiatra do Brasil Escreveu um livro maravilhoso E o Bento também E o Bento também Um beijo pro Bento também Agora, gente, nem só de felicidade vive o mundo Pra quem que você dá essa carinha triste? Pros políticos que roubam Pros políticos que roubam, atrativo Porra Pros corruptos Pros corruptos, cacete Pros mal amados Pros mal amados Pros invejosos Pros invejosos Pra quem não gosta de mim Pra quem não guarda na tisa, porra Pra quem tem inveja de mim Pra quem tem inveja dela Pra quem me corta Por que que te corta? Pra quem, por que eu quero que corte Pá Eita, porra Pra quem me cancela Eu quero que você vá pinta na tisa Amanhã eu vou fazer por que isso na tisa Agora sim, chegamos ao momento de dar uma mensagem final Calma aí, que eu vou dar uma mensagem final Uma dica pra você que tá solteira Se você não encontra nem a espampa do teu pote Imagina o amor da tua vida Era isso, não tem mais nada do que isso Tá? É isso aí E agora, por favor, a banda sobe o som Pra gente encerrar o programa aqui, por favor Se eu tô chorando já não